Garçonete que trabalhava em um restaurante famoso fica surpresa quando descobre quem era realmente o idoso que ficava em frente ao restaurante e para quem ela doava refeições feitas por ela. Silvia nunca poderia imaginar que seu gesto de bondade poderia mudar sua vida para sempre. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de a gostei. Vamos ao vídeo. Silvia trabalhava como garçonete em um restaurante badalado da cidade. O chefe Vitório havia se tornado uma celebridade e desde então, havia fila para conseguir uma reserva. A garçonete sonhava em um dia se tornar uma chefe renomada também e estava estudando gastronomia, trabalhando meio período para pagar sua educação e adquirir experiência na área ao mesmo tempo. Ela era uma funcionária muito atenciosa e ganhava gorjetas que ajudavam na sua escassa renda. O restaurante ficava na região central da cidade e todos comentavam como havia aumentado o número de pedintes e moradores de ruas nos últimos anos. Silvia seguia o mesmo caminho para o trabalho todos os dias, sempre que tinha algumas moedas compartilhava com quem pedia, mas estava cada dia mais difícil para ela. Tudo tinha aumentado de preço. O aluguel, a faculdade, os alimentos. Mesmo dividindo o pequeno apartamento com uma colega, todo o seu dinheiro era contado para que ela pudesse realizar seu sonho de ser uma chefe de cozinha e quem sabe ter seu próprio restaurante. Os clientes que ela atendia, muitas vezes gastavam mais do que ela ganhava em apenas um jantar. Às vezes, era difícil entender, pois ao virar a esquina, havia o lugar onde os mendigos dormiam todas as noites. A diferença entre ricos e pobres era dolorosamente visível naquele local. Silvia não necessariamente desfrutava de seu trabalho. Principalmente o fazia para pagar suas contas, economizar para a universidade e ganhar experiência no ramo. Ainda assim, ela se sentia impotente, não considerando justo que as pessoas comecem tão bem e desperdiçassem alimentos enquanto outras passavam fome a poucos metros de distância. Na verdade, o lixo do restaurante parecia um verdadeiro banquete para esses moradores de rua, que sempre reviraram o lixo, para o desespero do dono, que se irritava quando via que seus funcionários teriam que limpar novamente o local do lixo. Aquilo não parecia certo para Silvia, aquelas pessoas não deveriam precisar revirar o lixo, enquanto havia tantos alimentos disponíveis. Silvia, então decidiu agir. Enquanto ela atendia uma mesa, viu quando na recepção barraram um senhor com roupas desvestadas. Mas eu fiz uma reserva há muito tempo, por que não vão me deixar entrar? Disse o senhor com indignação. Desculpe, senhor, mas deve ter havido algum engano, não há reservas em seu nome. Eu confirmei a reserva hoje pela manhã ao telefone, como não há reservas em meu nome? Olhe a lista novamente, por favor. A atendente da recepção fingiu conferir a lista e respondeu. Infelizmente não há nada, desculpe, o senhor terá que se retirar. Ela respondeu com um olhar frio. Um segurança se aproximou e levou o idoso para o lado de fora. Silvia sabia o motivo de não deixarem o homem entrar, ele estava mal vestido e o dono não permitia que entrassem no restaurante pessoas como aquele senhor. Aquela cena gerou uma revolta em Silvia. Como podem ser tão preconceituosos? O pobre senhor devia estar com fome. Quando acabou o seu expediente, Silvia estava exausta, ela ainda teria que ir para a faculdade e lhe faltavam forças. Havia sido um dia difícil, o chefe, que também era o dono do restaurante, era muito exigente, não aceitava nada menos que a perfeição, os ingredientes eram selecionados com muita cautela e tudo o que não estava nos padrões exigidos pelo dono, eram descartados. E naquele dia parecia que tudo estava dando errado. Os ingredientes não estavam nos padrões que o chefe exigia, pratos quebraram no chão, a comida voltou para a cozinha com a reclamação de uma cliente dizendo que não estava do seu agrado, enfim foi um completo caos para um restaurante tão premiado como aquele. Ao sair do restaurante, Silvia sentiu uma pontada de alívio, finalmente seu expediente havia chegado ao fim. Quando deu os primeiros passos, viu que o senhor que havia tentado almoçar no restaurante, ele estava sentado quase em frente à entrada do restaurante, seus olhos pareciam tristes e ele estava cabisbaixo. Silvia decidiu se aproximar dele. Com licença senhor, trabalho no restaurante, vi que não o deixaram entrar, o senhor se o senhor está bem? Ah, você viu aquela cena lamentável? Eu só queria almoçar, mais nada. Ele disse com um semblante triste. Silvia também se entristeceu, não havia lhe sobrado nada das gorjetas para que pudesse ajudar aquele senhor, todo o seu dinheiro ia para pagar a faculdade naquele dia. Sinto muito que o senhor tenha passado por isso. Disse Silvia. Mas naquele momento uma ideia arriscada surgiu em sua cabeça, e se ela conseguisse alguma comida no restaurante trouxesse para o homem? Ela precisaria falar com o chefe, aquele não era um bom dia, mas ela não ficaria em paz se deixasse aquele homem sentado ali com fome. O chefe dizia que não podia distribuir comida para os mais necessitados, pois seu nome não poderia estar vinculado com esse tipo de gente, ele cozinhava para quem podia pagar uma pequena fortuna pelas refeições. Mas isso não o intimidou, Silvia. Espere aqui por favor, vou ver se consigo algo para o senhor comer. Ela disse ao idoso sentado no banco, que levantou a cabeça surpreso com a atitude da jovem. Silvia voltou ao restaurante, decidida a ajudar aquele senhor, mas antes precisava falar com o chefe. Chefe, tenho um pedido para fazer ao senhor. Disse Silvia ansiosa e preocupada com a reação dele. Seja breve. O chefe respondeu ríspido como sempre. Gostaria de saber se posso oferecer algo para um senhor que está com fome em frente ao restaurante? Minha jovem, se formos alimentar todas essas pessoas que passam aqui em frente ou reviram o nosso lixo, vamos à falência. Além disso, não quero meu nome vinculado a moradores de rua, isso pode destruir minha reputação. Claro chefe, eu entendo, respondeu Silvia, fingindo entender, pois na verdade ela não concordava com aquilo. Mas chefe, se eu cozinhar com os ingredientes que o senhor vai desprezar? Eles seriam jogados fora de qualquer maneira. Como o senhor sabe, estou estudando gastronomia e seria um bom treino para mim, cozinhar com o que tem nas sobras dos ingredientes. Além disso, posso tentar conversar com eles para que parem de revirar o nosso lixo, disse Silvia com um brilho no olhar. Não sabia que estava estudando gastronomia. Bom, se eu não tiver meu nome envolvido nisso e eles pararem de revirar nosso lixo, pode treinar na cozinha dos fundos, agora não tenho mais tempo menina. Deixe tudo limpo depois de usar a cozinha. Sim, chefe. Respondeu a jovem com um sorriso no rosto. Silvia nem acreditava que havia conseguido, ela conseguiria treinar suas habilidades e ainda ajudar com todo aquele desperdício de comida. Assim, ela prosseguiu com seu plano, que consistia em pegar os ingredientes que sobraram ou que seriam rejeitados pelo restaurante e inventar algo delicioso com eles. Os ingredientes, mesmo aqueles que o chefe não queria utilizar, eram de ótima qualidade, era uma pena que legumes perfeitos para consumo fossem para o lixo apenas por não terem uma aparência externa ideal, Silvia pensava. Ela foi até uma pequena cozinha que ficava no fundo do restaurante e havia sido desativada e preparou algo rápido naquele dia para dar ao senhor que esperava em frente ao restaurante. Ela colocou a comida em uma embalagem que não identificasse o restaurante e o entregou ao senhor que a guardava sentado no mesmo lugar. Você realmente voltou? Ele disse surpreso. Sim, preparei algo rápido para o senhor, espero que esteja do seu agrado. Silvia entregou o pacote para o senhor e saiu rapidamente. Preciso ir, até logo senhor. Ele agradeceu emocionado e abriu a embalagem de comida esperando encontrar alguns restos, mas o que ele viu encheu seus olhos, tudo estava muito bem apresentável e com um aroma delicioso. Ela nunca tinha ido para casa tão rapidamente após um dia de trabalho. Ela conseguiu descansar um pouco e em seguida foi para a faculdade. A garçonete estava alegre por ter conseguido executar seu plano e havia cozinhado uma refeição com alimentos que iriam para o lixo. Aquelas seriam as últimas aulas do semestre e Silvia planejou treinar na cozinha o máximo que podia. No dia seguinte, ela conseguiu arrecadar mais mantimentos que iriam ser descartados com a equipe. O chefe percebeu nela mesma a paixão pela cozinha que ele tinha quando jovem e deixou a jovem cozinhar com liberdade depois do expediente. Neste dia, ela conseguiu produzir várias refeições e foi até um local próximo onde havia alguns moradores de rua e distribuiu os alimentos. Todos ficaram muito agradecidos e Silvia se sentiu ainda mais motivada para continuar a cozinhar para aquelas pessoas. Depois me digam se gostaram da comida. O cheiro está maravilhoso, disse uma pequena menina ao lado de sua mãe. Ver pessoas naquela situação cortavam o coração de Silvia. Ela procurou pelo senhor do dia anterior, mas não o encontrou, e as pessoas naquele lugar também pareciam não conhecê-lo. Silvia precisava honrar sua palavra com o dono do restaurante e fez um pedido àquelas pessoas. Gostaria de pedir um favor a vocês, sabem aquele restaurante da esquina? Estou usando uma cozinha deles para preparar essas refeições, mas eles precisam que o lixo não seja mais revirado. Não sei se algum de vocês já fez isso alguma vez, mas se puderem colaborar com isso, eu ficarei muito grata e trarei mais refeições para vocês não terem que pegar nada do lixo. Todos que estavam lá concordaram e se comprometeram a não chegar perto do lixo do local. Os dias se seguiram e Silvia se superava a cada dia, com sua criatividade conseguia criar pratos incríveis e ainda melhorar suas técnicas de preparo. O chefe percebeu que o lixo não estava mais sendo revirado, seus funcionários não perdiam tempo lavando diariamente as imediações do restaurante e aquilo significava mais limpeza e economia, coisas pelas quais o chefe prezava muito. Silvia continuou praticando e quando estava saindo mais uma vez para entregar os mantimentos, avistou aquele senhor do outro dia sentado no mesmo lugar. Olá, como o senhor está? Não te vi mais por aqui. Ah sim, minha jovem. Venho para cá de vez em quando apenas. Então chegou na hora certa, tenho uma refeição aqui, o senhor aceita? Claro, a daquele outro dia estava deliciosa. Muito obrigado, aliás, quem está cozinhando essas refeições? O senhor perguntou o curioso. Silvia então contou a ele tudo o que estava fazendo e apesar do dono do restaurante não querer seu nome envolvido, ele havia disponibilizado a cozinha dos fundos para que Silvia fizesse as refeições. Não achei que o chefe deste restaurante fosse uma pessoa generosa assim, o idoso comentou. Na verdade, ele tem outros interesses, respondeu Silvia com um sorriso contando sobre o lixo revirado, mas temos que ser gratos mesmo assim, estou conseguindo treinar muitas receitas e improvisar bastante, tem sido um ótimo treino para mim. O senhor ficou impressionado com a habilidade da jovem em transformar sobras de ingredientes em algo tão delicioso. Naquele dia, Silvia estava muito contente, não apenas por fornecer uma deliciosa refeição ao senhor, mas também por dar-lhe algum dinheiro, caso precisasse, pois naquele dia havia recebido uma gorjeta generosa. O homem ficou tão surpreso que ficou completamente atordoado. Ele disse que nunca havia experimentado tanta bondade antes. Silvia sabia que havia tomado a decisão certa e levou seu plano adiante. No dia seguinte, quando Silvia chegou ao restaurante para trabalhar, o chefe imediatamente a chamou em seu escritório. Pois não, chefe, o senhor quer conversar comigo? Sim, Silvia. Alguns ingredientes caros sumiram da cozinha. Jairo disse que viu você pegando e dizendo que eu havia autorizado, mas o combinado era que você cozinharia com o que a cozinha não fosse utilizar, os restos e não os ingredientes selecionados. Mas chefe, eu não peguei nada disso, peguei apenas o que estava combinado, o Jairo deve ter se confundido. Disse Silvia nervosa e sentindo-se injustiçada. Jairo trabalha comigo há mais de 10 anos, eu confio nele, apesar de simpatizar com você e com sua paixão pela cozinha, não posso permitir que trabalhem comigo pessoas que não confio. Então, você está demitida a partir de hoje. Disse o chefe firmemente. Demitida? Eu preciso deste emprego, por favor não me demita. Já está decidido, além disso, hoje chegamos e havia lixo para todos os lados, os seus amigos sem teto não têm cumprido com a parte deles. Silvia viu todo o seu futuro desmoronando diante dela. Sem emprego, nunca poderia pagar seus estudos. Na verdade, temia que nunca pudesse encontrar outro emprego com uma referência tão ruim. No entanto, ela nunca poderia prever o que aconteceria após sua demissão. No dia seguinte, Silvia passou por seu antigo local de trabalho, olhou pela janela e uma sensação de tristeza invadiu. Ela não teve como se defender, era a palavra do funcionário de confiança do chefe contra a de uma simples garçonete. Sentia-se tola e sua mente estava atordoada. Enquanto se afastava, viu o senhor sentado em seu lugar habitual, esperando por alguém com quem falar. Foi então que Silvia decidiu se aproximar. O homem perguntou a Silvia por que parecia tão triste, e ela explicou a situação. Que horrível! Não podem simplesmente demitir um talento como você. Isso é realmente uma grande perda para eles. Não estou de acordo, e vou falar com o dono deste restaurante. Disse o senhor com um tom de indignação. Então o homem irrompeu furiosamente no restaurante que estava cheio. O chefe, percebendo a movimentação no salão, correu para deter o homem, mas quando viu o homem, o chefe ficou paralisado. Quando o senhor pobre revelou quem era de verdade, os papéis se inverteram completamente. O homem viu Silvia olhando para ele com espanto e decidiu explicar o que estava acontecendo. Sou o verdadeiro dono deste restaurante minha jovem, o meu filho, o chefe Vitório é o gestor, mas não estou gostando de como as coisas estão caminhando por aqui, disse ele. Devido a minha última visita ser tão decepcionante, decidi vigiar de perto as coisas. Rapidamente, percebi que este restaurante não está bem gerido. As pessoas não são tratadas com respeito e você sabe como isso é o principal para mim, meu filho. O chefe estava envergonhado, ele dizia para todos que era o dono do restaurante, quando na verdade seu pai havia investido todo o dinheiro. Vitório não sabia gerir seu dinheiro e gastava demais com futilidades, dependia do pai para manter o negócio aberto. Silvia não podia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Mal conseguia compreender o que havia acabado de acontecer. Vamos Vitório, quero ver as câmeras de segurança, exigiu o pai. Quando verificaram as câmeras, Silvia não havia pegado nada fora do que estava combinado e Jairo, o delator que mentiu foi mandado embora, ele temia que Silvia tomasse seu lugar e por isso inventou essa mentira. Silvia, com a saída de Jairo você está contratada, será assistente do meu filho. Preciso do seu talento e principalmente de sua bondade aqui dentro. Tenho certeza de que o chefe Vitório terá muito a aprender com você neste aspecto. Para Silvia era tudo um sonho, ou isso realmente estava acontecendo com ela? Antes de poder processar o que estava acontecendo, o chefe se desculpou. Me desculpe Silvia. Confiava 100% em Jairo, espero que possamos trabalhar bem juntos. Desde então, Silvia tornou-se assistente do restaurante, mantendo a cozinha funcionando de maneira eficiente. Todos os funcionários agora eram ouvidos e respeitados, e a qualidade dos pratos melhorou significativamente. Juntos eles ganharam diversos prêmios, inclusive como empresa solidária, já que Silvia conseguiu ampliar o programa de fornecimento de alimentos para os sem teto, o que gerou uma grande propaganda para o restaurante, atraindo ainda mais clientes. E você? Costuma julgar as pessoas pela roupa que elas vestem? Você tem o costume de fazer doações aos mais necessitados? Compartilhe nos comentários e inspire mais pessoas a fazerem o bem. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.